Bom dia galera, como vai vocês? Espero que esteja tudo bem galera. A nós aqui novamente na produção de mais um vídeo pra vocês. Galera, quase finalizando aí a obra. Foi cortado aqui. Foi cortado. Tá sendo borado. Tá ficando top galera, top. A piscina já tá com as capas, tudo certinho. É galera, tem que fazer uma limpezinha e daí faz no final né. As outras pessoas falam que tá feito coisa essa. O trabalho tá acontecendo ainda. E assim vai. Já tá umas horas. Tá cortado ali. Já foi borado ali na entrada. Já tá tomando forma galera. Aqui já começou. Chegou a mensagem pra você não? Aqui já começou. Manda o... A escada. O tamanho da cabeça que você quer. Do teu tamanho? É, ele mandou também. Só ia escrever aí Excelência. Mandou pra todo mundo. É, eu já ponho já. Aqui galera, já firmou tudo. Olha que bonitinho que ficou galera. Curando. Que tamanho da cabeça é? Miriam, põe a M. Perdão. Aqui colocou uma rampa. Colocou uma rampa. O papel tá subindo lá em cima né galera. Já lá. Já está. Já colocou no... Agora só falta... Na altura certa né. Agora só falta vir com a... Com a areia. Puxou o terreno. Feivar. Feivar é colocar o brigo galera. Colocar o brigo igual está aqui. Aqui tá meio aberto ainda né. Pra começar... A destruir a... Sei não. Então vamos estar refazendo a escada. Ô Nath, você também é especialista em escada né Nath? Ah. Além de peivar... Puxar terreno... Só na nova escada. Só cinco anos na escada. Aqui nos Estados Unidos. Mais quatro anos na Itália. O Nath ele... Ele é brasileiro e italiano. E agora é americano né. E é viado também. O Nath acabou muito tempo na Europa. Muito tempo. Olha galera. Desculpa aí o... Brincadeira que o rapaz fez por aqui. Ele se ama. Olha galera como tá ficando bonito. Aqui... Já colocou tudo a capa. Aqui já foi borado e cortado galera. Borado e cortado. Aqui também já foi borado. Aqui vamos com a capa né. Assim né. Aqui só tá faltando os cortes. Borar. Tá ficando muito lindo né galera. Ficando o copo. Aqui galera ó. Tá colocando ó. O pimento né. Tá escorando agora. O agregador já tá fazendo a massa certinho. Aqui. Tá ficando. Aqui nessa beirada galera. Vem o cimento. Vem o cimento. Vem o cimento. Vem o cimento pra calçar. Vem o cimento pra calçar. Ele vem e coloca. Depois ele dá ó. Depois ele dá ó. Finish. O acabamento. Vem boradinho. Galera. Um dos pátios mais bonitos que eu vi até hoje. Faz três temporadas que eu trabalho nessa companhia. Um dos pátios. Grande e bonito galera. Aqui o colaborador tá. Ele molda né. E esses câmbios. Esse tubo aqui galera. Com mim. Ele molda ali. Por cada maneira que é pra ser cortado. Aí ele pega. Corta pra seca ali. Certo ali. Aqui já foi tudo boraco. Ele vai fazendo. Colocando né. Ele risca. Risca. Pra não ficar aquela aberturinha. Ele vai ficar fechadinho. Aqui já vai. E aí galera. O chertinho também. O chertinho. Eu vou ali pra o outro. Vem cá. O trabalho bem artesanal galera. Agora. Vamos ligar. Ele vem pra o outro. Vem cá o outro. Vai exportar. Aqui a cunha né. Vamos fazer a cunha. Risca. Agora ele já tem medo de coberta. Tá fazendo. more fácil. E aí 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 Vai lá, é uma filma não, ele vai cortando na curva galera, para fazer essa curva, para fazer um desenho, aqui veio reto, aqui está fazendo um desenho, e vocês veem galera, ele está com um protetor auditivo, está com uma máscara, essa máscara não é por causa do corona não galera, essa máscara é por causa do ponto, esse ponto segue o brique aí, ele faz mal para o pulmão, faz mal para a saúde, aqui na companhia sim, a gente trabalha, trabalha com, com o ZPI correto né galera, com o ZPI correto, para não tirar o som de ouvido, a máscara, com o ZPI correto, para não ter problema de saúde né, nenhum tipo de acidente também né galera, aqui, a companhia, o patrão ele, não quer que a gente se machuque, tem a Dr. Pave aqui galera, o laborador ele, ele faz parte da família, o patrão quer ver, a gente sempre bem, não só pelo trabalho, mas, somos seres humanos né galera, a gente está aqui para trabalhar, não para se machucar, então, essa companhia aqui, ela, trabalha muito em cima da segurança também, galera, para quem está aqui pela primeira vez, assistindo nossos vídeos, não é inscrito, se inscreva no canal, para quem já é inscrito, deixa seu like, compartilha, acione o sininho de notificações, deixa seu comentário galera, comentário é muito importante, nem se põe uma vírgula, o YouTube vai estar entendendo que você está interagindo com o canal, e vai postar nossos vídeos mais vezes na plataforma dele, beleza galera? Galera, sem mais churumelas, aquele abraço com dois braços, forte que nem um cabo de aço, e uma perda de mão com alicate de pressão, Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo galera, fui! Tchau, 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 tchau